É um bonito texto dianteiro do Figueiredo, em que entra um extrato do livro Dom Sebastião, Rei de Portugal, e entra alguma coisa a respeito de Portugal e, em geral, uma espécie de visão das bandeiras e dos estandartes, em que há alguma coisa de bonita. A matéria é essa. Terminada a missa, o alcibispo Dom Jorge de Almeida, mitrado e revestido de capas de asperges entre os bispos de Porto e de Coimbra, diante do estandarte, benze e o asperge, pronunciando latinas palavras lidas ao ritual. Não sei se vocês percebem como é bonita. Não sei se vocês notam o cantante e como valoriza o fato das palavras latinas estarem postas a ele. É dessas coisas um pouco enigmáticas da literatura. A gente não adivinha bem porque, às vezes, uma inversão de ordem de uma palavra, de uma frase ou qualquer coisa, realça, de repente, tanto uma nota que se quer pôr em relevo. Mas é próprio o literato verdadeiro entender isso. Então, pronunciando latinas palavras, ao menos para o ouvido brasileiro e português, tem qualquer coisa de cantante pronunciando latinas palavras. Depois, lidas ao ritual, parece que ainda torna mais preciosa a criada do ritual antigo, com palavras que estão cada uma no ritual como uma relíquia do relicário. E o talento do Antério de Figueiredo está muito em criar impressões dessas, como os senhores vão ver daqui a pouco. E faz com os bispos cruzes ao ar. A gente tem a impressão de que há um diálogo com Deus, que há uma relação com o céu, fazer cruzes ao ar. E o português falado em Portugal tem, neste sentido, qualquer coisa de mais cantante do que o português falado no Brasil. O Antério de Figueiredo, como os senhores da língua portuguesa todos sabem, era português. A bandeira tendida aos braços pundonorosos de Luís de Menezes... Pundonor é ponto de honra, degenerou-se em pundonor. Talvez sejam braços exímios no defender o ponto de honra. Aí seria um belo elogio do braço do cavalheiro, aquele que defende o seu ponto de honra com garbo, com galhardia. Bem, está posto ao alto, um qualquer diria, está içado o estandarte. Daqui a pouco nós veremos como é que um homem tem esse espírito e não tem espírito de colocar a coisa rasteira, a coisa na linguagem comum. Como é que se é assim? Todos a veem agora. É a primeira vez, provavelmente. Não, não é a primeira vez. Veja o estandarte da cruzada. Os corações estremecem. De Damasco, carmezim, carmezim, franjado de prata, tem de um lado a imagem de Jesus na cruz. De outro, as cinco quinas reais. Azuis, nos besantes de prata, as cinco chagas do Redentor. Não sei se quer engrandir o bonito da coisa ou se está indicado, sobretudo rejeito pelos ouvidos meus castelhanos, isso não tem esse bonito. Mas, enfim, lá vai. Ela está posta aos autos, todos a veem agora, entra de um jeito que insinua um pouco a surpresa que se tem quando, de repente, o estandarte está içado. Não sei porquê que, nesse contexto, nesse momento, isso dá essa pequena sensação de novidade, mas dá. Ele continua. A frase bem banal, que até decepciona a gente, os corações estremecem, como um zinho, banalzinho, composição de menina de colégio, para escrever que é professora aniversariante que está na sala de aula, todos os corações das meninas estremecem, é muito, choca-me esse todos os corações estremecem dentro de um contexto tão original e tão brilhante. Enfim, agora a construção seguinte da frase é muito bonita. Todos os corações estremecem, ponto. De damasco carmesim, franjado de prata. Ele não diz que o estandarte era de damasco carmesim. Ele é ponto, de damasco, ele já esfrega o rosto do leitor no damasco carmesim. A gente tem aquela aparição. E o contraste é muito bonito. O carmesim com prata fica muito bonito. É uma forma, para mim, ainda mais bonita das combinações de cores que há, que é vermelho e branco. É simplicíssima, mas acho prodigiosamente bonita. O carmesim com prata dá mais ou menos nisso. Bem, tem de um lado a imagem de Jesus na cruz, de outro cinco quinas reais, azuis aos besantes de prata. A frase já está longa, ele põe em travessão e acrescenta as cinco chagas do redentor. É muito bonito, porque quando a frase já está longa e que a gente acha que ele deveria ter terminado, ele põe uma coisa que voa e que suspende a frase que estava caindo, as cinco chagas do redentor, que impõe um certo modo de ler. Se a gente vai ler isso aí, as cinco chagas do redentor, tudo nada, mas para quem tem um pouquinho de prática de leitura, termina as cinco chagas do redentor. Aquilo que estava caindo pesadão voa, e são os artifícios do… não é um literato maravilhoso, não exageremos nada, mas é maravilhoso fazer literatura boa. É uma asa santa, é uma estrela divina. É muito bonito comparar o estandarte que voa a uma asa, supondo do outro lado a outra asa invisível, que não existe, que a gente pode imaginar como quiser. É muito bem pensado, muito bem achado. Bem, agora vem uma espécie de teorias das bandeiras. As bandeiras são corpos, as bandeiras são almas. Não sei se os senhores estão vendo como ele vai sendo audaz. Ele diz uma realidade de uma certa elevação, mas muito comum. As bandeiras são símbolos. E no espírito vem a ideia seguinte, é verdade, elas purificam algo. Ele diz que as bandeiras são corpos. Ele pega aquele movimento do espírito. Mas ele corrige, essas bandeiras são almas. O jogo, mexendo na cabeça de quem vê, está muito bem construído. Tudo isso, pelo menos, a meu ver. Bem, as bandeiras vivem nas serras e no mar. Não sei se vocês notam aqui a ideia de que a bandeira na planície não encontra seu lugar. Porque a bandeira está em uma coisa que está meio alheia à vida terreira. Que um lugar próprio para elas é o alto de uma montanha ou é o pleno mar. É o caso de perguntar, e eu direi daqui a pouco os senhores me lembrarem, se nossa bandeira é para a serra, o nosso estandarte. Digo, para a serra ou para o mar. Mas os senhores olhem um pouco para o nosso estandarte e pensem um pouquinho nesta frase. As bandeiras são símbolos. As bandeiras são corpos, as bandeiras são almas. Nosso estandarte não tem alguma coisa disso. Este é o modo de voar, de vez em quando, de um vento balançá-lo de um lado para o outro. Bem, as bandeiras vivem nas serras e no mar. Há umas serras que são especiais, especialmente as nossas. Daqui a pouco eu direi que é, deixa eu terminar isto, que já está um pouquinho tarde. Bem, então, nas serras e no mar, nos outeiros e nos campos, nas praças e nas ruas. Seres de ar livre, essa expressão é magnífica. O estandarte é um ser de ar livre. Ele nasce para dentro de uma casa. É uma expressão muito bem apanhada. Seres de ar livre, o vento fala com elas. E elas falam com o vento. Se isso não é verdade para nosso estandarte, então nada é verdade. Elas falam com o vento e seres de sacrário. Veja uma transição interessante. Seres de ar livre e seres de sacrário. Não fica bem o nosso estandarte, como está suspenso na Capela do Hermo do Amparo de Nossa Senhora, aquela série de estandarte da perfeição. Junta o sacrário, na imobilidade de sacrário, onde só o que se move é a lâmpada acesa junto ao Santíssimo, que cresce no meio do altar, no silêncio durante a noite, e morre o nosso leão, perpetuamente tentando o seu assalto e amedrontando a quem quer chegar perto com o intuito de justiça, é a imobilidade que é outro aspecto da sua mobilidade do vento. A imobilidade sacral e a mobilidade do vento que, por sua vez, tem qualquer coisa de sacral. É um contato com as coisas do céu, com as grandes lutas da causa, etc. E seres de sacrário, as almas nelas se recolhem. Há um recolhimento da alma dentro da bandeira como se fosse um sacrário. Não é isso o nosso estandarte? Não se faz o recolhimento dentro do nosso estandarte? Por exemplo, no Torreão da Bênção, na sede do Reino de Maria, sua fala é de clamar para as multidões e de reza para os devotos. Vocês estão vendo que linda alternativa, não é? A bandeira é um ser civil e religioso. E sua roupa é ao mesmo tempo militar e talar. Serve à religião, ora batalhando, ora rezando. Uma linda concepção! Podia quase se pôr isto aí aos pés de um estandarte nosso em algum lugar para ser lido. Com uma pequena adaptação de texto poderia se colocar isto. Bem, meus caros, aí estão umas considerações feitas sobre as bandeiras, sobre o estandarte, e uma teoria do estandarte posta, uma teoria da bandeira. Com isto está terminado o nosso santo do dia. O nosso estandarte tem qualquer coisa que foi intencional na elaboração dele, mas o nosso estandarte grande tem qualquer coisa de meio descomunalmente alto. Normalmente não se faz estandarte daquela altura, ele é meio descomunal. Várias vezes passando, vendo o nosso estandarte grande em campanhas, vendo o estandarte grande no torreão da bênção, me ocorre isto. Ele não é feio de tão grande, mas ele é grande numa medida em que as coisas não costumam ser. E muito alto, muito longo, para dar um pouco a ideia de que ele não está implantado na terra, mas que o fuste dele está em algum lugar, e que ele está meio longe, que é um estandarte muito maior do que ele, que a gente está vendo no lugar onde ele está. Um pouco que ele não tem medida comum com nada que o cerca, e que ele se desengaja daquilo que está em torno dele. Ele como que flutua acima de que o cerca, numa atmosfera ideal, meio serra, meio mar. Foi assim que eu tive a intenção de que fosse o tamanho do nosso estandarte grande. E por isso, ainda, eu quis que colocasse no alto a flor de lis. Talvez agora, descrevendo aqui, os senhores tenham bem a sensação de que aquela flor de lis sobe ao alto ou vem do alto, mas que tira a pessoa da vulgaridade comum. Então, é muito bonito a gente considerar esse estandarte implantado no centro de muito movimento, com o comércio e indústria, a movem mares e mares de população de um lado para o outro, com estandarte pelo meio, como se estivesse no meio das ondas, ou como se, pela sua altura, estivesse numa serrania, e os povos em barco, às vezes indignados, revoltos, ou aplaudindo, ou indiferentes, aquela multidão que passa e que passa. E aquilo é um estandarte alto, e no alto é uma flor de lis, que já é mais celeste do que a terra terra, toda de ouro. Isso foi o intuito que eu tive, dando ao nosso estandarte essa medida.